A sexta candidata desta tarde, 18 anos, representando o Beija-Flor de Nilópolis, Ingrid Milagre! A sexta candidata desta tarde, 18 anos, representando o Beija-Flor de Nilópolis, Ingrid Milagre! Faz milagre, é óbvio, né Fabiana? Só um pouquinho. Tem muita piada sem graça com o seu nome? Muita, muita, muita. Tem 18 anos? 18 aninhos. E esse tipo de piadista sem graça, qual é a coisa que mais te irrita na vida? O que uma pessoa tem que fazer pra te deixar irritada? Minha ficha até caiu. Ficou nervoso? Não, ainda não. O que te faz pra você ficar irritada mesmo assim? Ai, nossa, tanta coisa que me irritam, eu sou um pouquinho estressada, sabe? Mas olha, me irritar mesmo, eu acho que as pessoas, quando não entendem o que eu falo, eu fico louca, que eu tento explicar mil vezes, as pessoas não entendem, isso me deixa louca. Não entendi. Viu? Vai me deixar louca. Agora. Vai me deixar louca agora. Quando as pessoas não entendem o que eu falo. Mas tipo, como assim? Entendeu, né Luciano? Ai Luciano. Entendeu que a comunicação, entendeu? A comunicação. Não tô entendendo. Não tô entendendo. É por aí. Muito bem. Fabio, tem alguma pergunta para a representante de Beija-Flor de Nópolis, Ingrid Milagre? Não, 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 só quero olhar muito. Você tá só olhando, né? Só olhando. O nosso jurado, ele veio observar. É, pra dar as notas justas, né? Então até agora você gostou do que você viu? Tudo, geral. Fernando. Era uma coisa bacana esse ano, é que eu tô vendo que elas tão com pouca purpurina no corpo, né? Pouco glitter. E isso dá pra gente ver o corpo de vocês de verdade. É um fato, né? Quando a mulher coloca muita purpurina em óleo, é pra disfarçar alguma coisa, não é? Ou não? Não, tem umas que gostam. Vou aderir, vou me acabar na purpurina. A Diana vai chegar amanhã, untada em gordura. Vai ser bife a milanesa de óleo e purpurina. Vamos no chuveiro de casa, né? Entra, toma um banho e sai. Bom, tem umas que gostam muito por causa do brilho. Eu, particularmente, não gosto, porque eu acho que me meleca toda, fica sujão dos outros, entendeu? Eu acho que é uma coisa que não é legal. Mas eu, pelo menos, não uso. Se usasse também não seria pra esconder nada, não querendo me gabar. Mas, é, acho que é vale de cada uma. Não entendi. É, tô brincando. Samba aí pra gente. Tá aí, beija-flor de Nilópolis, Ingrid Milagre. Música Aplausos Aplausos